E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, hoje a gente vai ver armas mais apelonas do GTA Online Pro cara ser bom no GTA Online, ele tem que saber usar todas as armas, usar cada uma na hora certa Mas tem uns jogadores que só usam a mesma arma o tempo todo, eles são os famosos noobs São os newbies, o pessoal que acabou de chegar no jogo, que pega as armas mais fortes que ele conseguiu encontrar e fica usando ela o tempo todo Isso não é um bom jogador de GTA Online, GTA Online tem que saber jogar com todas as armas na hora certa Então hoje a gente vai ver exatamente essas armas que matam com só um tiro, armas que te destroem tão rapidamente Enfim, são armas que são extremamente poderosas, que são bastante apelonas do GTA Online A gente fala bastante de armas apelonas em FPS, por exemplo, mas eu nunca vi ninguém falando no GTA Online Que é um jogo que também envolve competição, não é igual um FPS, mas ainda assim tem armas apelonas e vale a pena comentar sobre elas E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, se você já tá ligado, se quem faz parte dos moleques, dropa like e vamos lá pro vídeo Começando pelas armas de ataque corpo a corpo, a gente tem que falar, é claro, da machete Que tem o maior dano de todas as armas de ataque corpo a corpo Na vida real, é claro, um facão vence uma briga de armas brancas Mas a machete do jogo é poderosa demais, cara Sério, ela deveria ser um pouco mais balanceada com as outras armas brancas Como o pé de cabra, o machado e o taco de beisebol Enquanto isso, por outro lado, a gente tem, por exemplo, o taco de sinuca Que é muito fraquinho e na vida real, se usar direito, consegue fazer um dano do cacete Mas no jogo, esse dano é bem baixo Nas pistolas, a arma dos noobs no começo do GT Online sempre foi a AP Que nem deveria ser uma pistola, porque parece uma metralhadora Mas como se não fosse o suficiente, uma pistola nessa categoria que parece uma metralhadora A Rockstar decidiu que faltava mais uma pistola muito apelona E assim nasceu a pistola metralhadora Sim, pistola mais metralhadora, ela é as duas coisas ao mesmo tempo A cadência dessa arma é ridiculamente alta na casa dos 500 RPM Mas tirando a AP e a pistola metralhadora Outra arma bem apelona é a Marskman Pistol Que eu não lembro exatamente o nome em português Que é baseada na Thompson Center Contender da vida real Que tem um dano absurdo Matando qualquer jogador só com um tiro Mas que pelo menos demora pra recarregar Já o restante das metralhadoras e submetralhadoras A história é bem diferente Pra falar bem a verdade, com exceção da pistola metralhadora Que fica na categoria de submetralhadoras Essas duas categorias de metralhadoras e submetralhadoras Tem armas bem balanceadas Provavelmente as mais justas do jogo inteiro Tipo, tem umas que dão mais dano Mas também demoram mais pra carregar Outras tem mais alcance Mas menos precisão E outras que tem mais cadência Mas o jogador precisa de altos níveis Pra desbloquear elas Então eu não tenho nenhum problema Nenhuma arma muito apelona Pra colocar aqui Nessas duas categorias As metralhadoras pelo menos são bem balanceadas Agora, as escopetas são armas com uma finalidade bem simples Causar o maior dano possível em pequenas distâncias Mas a mosquete leva a parte do maior dano possível ao extremo Tipo, essa arma basicamente destrói qualquer coisa viva na frente dela Mesmo se tivesse metade do dano que ela tem Tipo, é sério Essa arma é um monstro É irônico Porque ela é baseada nas mosquetes Do tipo Brown Bass Que foram usadas na guerra revolucionária Na independência dos Estados Unidos Ou seja É uma escopeta velha pra cacete E a Rockstar descreve essa arma Dizendo que Não se fazem mais armas como antigamente Pois é A mosquete é a prova disso Uma arma bem antiga Com acabamento de madeira Mas que consegue fazer um baita estrago A desvantagem dela É a distância Não alcança muito longe E a cadência dela também Que é uma das mais baixas do jogo Já que precisa carregar essa coisa com pólvora Igual nos tempos do seu avô fazer Mas se você estiver bem perto do seu oponente Não precisa nem mirar É só puxar o gatilho E ver os miolos do seu inimigo grudarem na parede O rifle de precisão pesado É uma arma que consegue matar um jogador Com um só tiro também Por isso ela é bastante apelona Mesmo que você atire no peito Usando colete a prova de balas É tipo impossível sobreviver Se você entrar na frente da mira avançada Dessa arma Baseado na barre M82 Essa arma tem baixa cadência Diferente do rifle de elite Que é baseado no M39 EMR Mas mesmo assim Por ser uma arma com dano tão alto Matando só com um tiro É uma fucking sniper Ou seja O fator apelona se multiplica Porque dá pra acertar um jogador A duas quadras de distância E ele nem vai ver de onde veio o tiro Vamos falar agora da bomba de proximidade Cara Eu adorei quando a bomba de proximidade Foi colocada no jogo Em uma DLC Há bastante tempo atrás Se não me engano Foi na DLC de Natal De 2015 Então É uma arma que tá aí Faz bastante tempo E nem dá pra dizer Que ela é totalmente apelona Porque bombas de proximidade Ou minas Existem na vida real também Mas no GT Online Ela é muito injusta Tipo Quem nunca fez aquela cilada De colocar uma bomba Na porta de uma loja Enquanto tem um jogador lá dentro Pois é Não tem como escapar dessa bomba O jogador só pode sair pela porta Tudo bem que ela faz um barulho Antes de explodir Mas é muito rápido Então não dá pra fazer nada É só chegar perto E bum Se fudeu Não tem como escapar dessa bomba E se tiver com um carro Estacionado ali perto também Aí sim Vai você E o carro junto Bom Pelo menos O outro jogador Que paga esse seguro Ainda bem Pelo menos isso né E outra coisa que ajuda Nesse fator ali Pra ela não ser tão apelona É que você só pode carregar Cinco dessas bombas Então dá pra ficar Recarregando várias delas E pra fechar Como não falar dessa arma Ou melhor Dessa categoria inteira As armas pesadas Tá que pariu mano Essas armas são basicamente Satanás em forma de metal Todas as armas dessa categoria São máquinas de destruição em massa Por exemplo A granadeira tem o poder De arremessar uma granada Muito além do que A força do braço consegue A RPG É tipo um tanque Só que sem a parte do tanque Basicamente só arremessando Um míssel ali O míssel teleguiado É tipo um laser P996 Ou um buzzard Só que disparando do chão E podendo perseguir o alvo E a minigun É tipo Sei lá Não tem nem como descrever A minigun A única coisa que eu sei É que tem um nome bem irônico Porque se chama minigun Mas de mini Ela não tem nada É uma arma enorme Uma das maiores do jogo A minigun tem uma cadência monstruosa De 3000 RPM Sério 3000 rotações por minuto E essa coisa basicamente Explode um carro em 5 segundos Fazendo uma rajada Que não tem nem como Tentar fazer aquele zigue-zague Pra desviar dos tiros É impossível Bom Pelo menos Dá pra desbloquear só No nível 120 Que demora um pouco Pra chegar até lá Mas depois que você pega a minigun Você não quer usar Mais nenhuma outra arma do jogo Bom pessoal Eu vou deixar aqui então Um agradecimento Pro inscrito GabrielLeonan Arroba GabrielLeonan1 Ele que mandou Essa sugestão Lá no Twitter Eu tô pegando Muita sugestão No Twitter Ultimamente Se você tem sugestão Em vídeo Manda no Twitter Que é muito mais fácil De eu ver E se eu gostar da ideia Eu posso estar fazendo Um vídeo igual eu fiz aqui Dando crédito pra você Igual acabei de dar aqui Pro GabrielLeonan Então me segue no Twitter Se você gostou do vídeo Não esquece Deixa aquele seu gostei Aqui embaixo ali No Dailymotion Segue o nosso canal Aqui no Dailymotion Esse vídeo Esse vídeo foi exclusivo Do Dailymotion Se você viu aqui Você não vai ver Em outro lugar Pelo menos em alguns meses Talvez eu poste no YouTube Mas vai demorar pra chegar lá É um vídeo que chegou primeiro No Dailymotion Então segue a gente aqui Repubblica esse vídeo Quanto você quiser E a gente se vê No próximo vídeo É claro Falou então Até mais moleques Transcrição e Legendas Pedro Negri